bem vindos amigos do canal clube do ônibus antigo estarei fazendo um vídeo especial para vocês mostrando um pouco de fotos de rodoviárias do nosso brasil inteiro algumas recordações da época algumas relíquias dessas rodoviárias do nosso brasil adiantando para vocês que eu não sei da onde que é as rodoviais algumas fotos têm algumas informações outras já não tem ok mas se vocês souberam de algum vocês comentam aí aqui embaixo de que cidade que estado que é ok e separei algumas fotos melhores que eu achei na minha opinião como rodoviárias lindas do nosso brasil inteiro e alguns ônibus antigos nela é uma mais linda que a outra meus amigos as fotos muito marcantes algumas dessas fotos eu criei que é dos anos 90 80 os anos 70 se bobear até até dos anos 50 e 60 fotos que ficarão na história e no coração da gente meus amigos se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like compartilhe com seus amigos e quem ainda não for inscrito se inscreva no canal e ative as notificações ok se vocês gostarem do vídeo eu farei uma segunda parte tá bem um grande abraço a todos e até mais fiquem com o restante do vídeo e aí e aí E aí E aí E aí E aí